Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Lembrando aí que a gente está fazendo uma sequência de 10 videoaulas de auxílio atividade avaliativa da semana 5 de cálculo 3, ok? Que os alunos pediram aí para ajudar em cálculo 3 também. Então, o que são essas videoaulas? São 10 exercícios similares à atividade avaliativa da semana 5 do pessoal da Univesp de cálculo 3. E eu fiz 10 exercícios similares e eu estou resolvendo um em cada vídeo para ajudar vocês aí a ver exercícios parecidos resolvidos e quando for resolver a atividade avaliativa ficar mais fácil resolver a atividade avaliativa e conseguir uma boa nota na atividade avaliativa para ficar mais fácil, né? Para a prova não precisar depender de tanta nota assim na prova. Nessa videoaula é a quê? É a questão 2. Cuidado que não é a questão 2 da atividade avaliativa. É um exercício similar à questão 2 da atividade avaliativa da semana 5 de cálculo 3 que eu bolei para você conseguir fazer sozinho aí a questão 2 da atividade avaliativa. Então, vamos lá. Exercício 2. Aqui, ó. Seja B um parâmetro real e considere a superfície parametrizada por F de uv igual 5b mais v, u 2u mais v com uv pertencente a reais, né? Então, olha só. Nossa superfície parametrizada está no R3. Uv e ub são valores reais. A gente tem o seguinte, sabendo que o ponto P, menos 7, 2 e 7, pertence a essa superfície parametrizada, então podemos dizer qual o valor do B. Então, é o seguinte, se a gente olhar aqui, isso daqui é o x, isso daqui é o y, isso daqui é o z, né? Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que o x é 5b mais v, o y é u e o z é 2u mais v, ok? Isso daqui foi informado da nossa superfície parametrizada. E eu sei que esse ponto em que o x é menos 7, o y é 2 e o z é 7, é um ponto que está, que pertence à nossa superfície parametrizada. Então, o que a gente tem? Substituindo aqui esse ponto, a gente tem o seguinte, 5b mais v, que é o x, vai ser menos 7. Aqui o u, que é o y, vai ser 2, né? E essa daqui, que é o 2u mais v, 2u mais v, vai ser igual a 7. O que a gente tem? O u foi dado de graça, né? O u é 2, foi dado de graça aqui. Onde dá para achar o v? Dá para achar aqui, nessa última, né? Que não fala que 2 vezes u mais v é igual a 7? Vamos trocar o u por 2, então vai ficar 2 vezes, no lugar do u, 2, mais v igual a 7. Então, 2 vezes 2, que eu troquei u por 2, mais v igual a 7. 2 vezes 2 é 4. Agora, eu vou passar esse 4 para o outro lado, subtraindo. 7 menos 4 é 3. Então, achei também o valor do v, que é 3. Falta o quê? Do b, que é o que a gente quer, né? Olha aqui, a primeira equação, ele fala o seguinte, né? Que 5b mais v é igual a menos 7. Então, vamos trocar o v por 3, que é o que a gente sabe que ele vale, né? Por 3. Então, vai ficar 5b. Esse 3 passa para lá, menos 3. Menos 7 com menos 3 dá menos 10. Esse 5 passa dividindo. Então, eu vou achar o valor do b, que é o quê? 10 dividido por 5 é 2, menos com mais é menos. Então, no meu caso, o b é menos 2, né? Então, no meu caso, a resposta é essa daqui. b menos 2. Aí, você tem que ver na sua, né? Mas, pelo menos, você já viu um exercício bem similar. Você vai ver que vai ficar facinho agora resolver esse exercício número 2, ok? Então, mais um exercício de auxílio-atividade avaliativa da semana 5 de cálculo 3 resolvido. Próximo vídeo é do exercício 3, ok? Então, até o próximo vídeo. Bons estudos a todos!